O aluguel de uma casa passou de R$ 830 para R$ 1.079. Qual foi o percentual de aumento no aluguel? Letra A, 20%. Letra B, 30%. Letra C, 40%. Letra D, 50%. Bem, se você já sabe resolver esse tipo de questão, deixa sua resposta nos comentários, tá? Caso você não saiba, tenta resolver pelo menos, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver, beleza? Então, pessoal, aqui eu vou resolver essa questão para vocês. E antes de resolver, eu peço aí que você se inscreva no nosso canal. Nós temos vídeos diariamente, tanto vídeos longos como esse, certo? Que fala de porcentagem. Mas também, se você quiser um vídeo curto, nós temos shorts de 30 a 60 segundos, certo? De duração rapidinha, explicação de forma prática, tá? Então, para fortalecer o nosso canal, eu te peço aí que se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe o seu like ou até mesmo compartilhe o conteúdo com alguém que você goste, tá ok? Então, agora a gente vai resolver a questão. Então, pessoal, nesse tipo de questão, o que a gente tem que saber? Quanto em reais aumentou, certo? Eu vou colocar aqui, ó, aumento. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o valor final, que é 1.079, e vou subtrair do valor inicial do aluguel, que era 830. Então, 1.079 menos 830, nós temos 249. Então, esse 249 foi o valor do aluguel que aumentou em reais. Aí, eu tenho que transformar esse 249 reais em porcentagem. E eu tenho que comparar esse 249 com o valor inicial, né? Antes do aumento ou depois do aumento? Sempre antes do aumento, certo? Então, o que a gente vai fazer? Antes do aumento, era 830 reais. Esse valor, ele equivale a quantos porcento? A 100%, né? Não tinha acontecido o aumento, então, 100%. Aí, aumentou daqui 249 reais. Show? Esse 249, ele representa uma porcentagem, que eu não sei quanto é, vou chamar de X. Beleza? Agora, a gente vai usar o... A regra de multiplicar cruzado, né? A gente vai multiplicar aqui os meios pelos extremos, tá? Então, ó, fazendo isso, eu vou ter 830 vezes X. 830X. Igual, né? Você multiplicou cruzado, bota o sinal de igualdade. Agora, 249 vezes 100. Basta você acrescentar os dois zeros, que aí você tem o quê? 24.900. Então, o valor de X vai ser 24.900 dividido, ó, por 830. Se você quiser só simplificar aqui, ó, esse zero com esse zero, você pode. O que você vai dividir aí? É... 2.490 por 83, tá? Dividindo, dá 30. Então, o valor de aumento, né, do aluguel, 30%, beleza? E a nossa alternativa aqui, ó, letra B de Belezura, certo? Se você gostou do nosso vídeo, mais uma vez, eu peço que você curta e compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.